No programa Minutos com a Livida de hoje, nós vamos falar sobre doação de órgãos e transplantes. O convidado para falar sobre transplante e doação de órgãos, nós convidamos o doutor Reginaldo Carlos Boni, que é diretor da Organização de Procura de Órgãos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço, doutor Milton. Vamos falar um pouco sobre doação de órgãos. Por onde que a gente começa? Qualquer pessoa pode doar órgão? A princípio, sim. A gente não tem nenhuma restrição em termos de idade, por exemplo. Existem alguns casos onde as contraindicações podem acontecer. Então, algumas doenças infectocontagiosas, como por exemplo, AIDS é uma contraindicação absoluta. Algumas infecções generalizadas, como a sepse, também contraindicam a doação de órgãos. Outras doenças, como a tuberculose. Enfim, a condição clínica do paciente interessa muito para decidir se ele vai ser doador ou não. E isso como é que é? A gente pode doar órgão porque pode doar vivo ou depois de morto, né? A gente tem dois tipos de doador, basicamente. Nós temos o doador que é o doador vivo, que é aquela pessoa saudável, que tem autonomia e discernimento e que pode doar um dos órgãos para outra pessoa que precise ser transplantada. Como, por exemplo, um dos rins ou partes do fígado e não muito mais do que isso e também medula óssea. O outro tipo de doador, que é o que eu trabalho mais efetivamente, a gente chama de doador falecido, né? Que é aquela pessoa que, por um evento, acabou evoluindo para morte encefálica e, a partir daí, órgãos e tecidos podem ser doados. Então, em geral, quem tem morte cerebral, vamos falar assim, que pode doar órgão, que, vamos dizer, que os outros órgãos ficaram intactos e que a pessoa foi constatada morte encefálica. Isso. Quando a gente fala de morte cerebral ou morte encefálica, na verdade, a gente está falando de morte. Só que é uma condição muito diferente do que a gente via há 50 ou 100 anos atrás, quando a gente sabia que a pessoa morria porque o coração parava de bater ou porque ela já não respirava mais, né? Hoje, a condição da morte encefálica é aquele paciente, por exemplo, que teve um atropelamento, bateu a cabeça e fez um traumatismo craniano. Isso faz com que o cérebro, o encéfalo, morra. E com a morte do encéfalo, a gente tem uma pessoa que está sendo ventilada por uma máquina, que dá a impressão que ela está respirando, mas ela não respira. Quem respira é o aparelho. Tem o coração batendo porque uma série de medicamentos são dados para que esse coração continue batendo, mas ela é declarada morta. E essa decisão de doar órgãos vem da pessoa viva ou dos parentes? Como é que se dá essa relação? Eu acho que essa relação é uma relação dos dois lados, né? A primeira delas é que qualquer um de nós pode manifestar o desejo em vida de ser doador. E a gente faz isso hoje, do ponto de vista legal, para a família, que vai ser o porta-voz desta pessoa caso ela evolua para a morte encefálica. Então, se eu quero ser doador, eu só preciso comunicar à minha família. Exatamente. Hoje, a gente não tem mais a necessidade de registrar nada num documento. Antigamente, a gente até colocava no RG, eu quero ser doador ou não quero ser doador. Isso hoje não tem mais valor. Independente do que tiver escrito lá no RG ou na carteira de motorista, é a família que decide. E eu acho que a decisão está muito associada ao entendimento da morte. E a gente aprendeu que, para que fique muito claro para todo mundo o que é a morte encefálica, o que significa a morte, eu sempre uso um exemplo que é bastante interessante. É só a gente pensar quando morre uma árvore. Então, você tem o tronco da árvore e tem as copas da árvore. E, basicamente, o nosso encéfalo é formado pelo quê? Pelo tronco cerebral e pelos hemisférios cerebrais. Então, quando o tronco está morto e as copas estão mortas, quando o tronco cerebral está morto e os hemisférios estão mortos, essa pessoa é diagnosticada como em morte encefálica, portanto, está morta. E quais órgãos que são mais comuns de serem transplantados e doados? Na verdade, todos os órgãos e tecidos podem ser doados. Então, por exemplo, uma pessoa pode ajudar até 8, 10 pessoas com a doação de órgãos. Então, os rins, o coração, o fígado, os pulmões e tecidos, como, por exemplo, as córneas, fragmentos de pele, fragmentos ósseos, podem ser doados a partir do diagnóstico da morte. E a impressão que eu tenho é que o pequeno número de doadores é em relação ao medo, é isso? De tirar, eu estou vivo ainda, tiraram a água de mim, uma coisa assim? É, acho que acontece tanto na população em geral, como na população da área de saúde. Por quê? Porque a gente não aprendeu na escola médica ou na escola da saúde, que o diagnóstico de morte encefálica, que é relativamente recente, é uma realidade hoje. Então, o diagnóstico, quando a gente fala que está em morte encefálica, é porque está morto. E, na verdade, as pessoas têm muito medo da morte. E muitos profissionais da saúde têm medo de falar da morte. E, muitas vezes, têm muita dificuldade para falar sobre esse assunto. Então, o que a gente acabou fazendo na Santa Casa de São Paulo, lá na Organização de Procura de Órgãos, foi mostrar para as pessoas e para os profissionais de saúde e para as famílias que a morte é um diagnóstico de certeza. E saber falar sobre isso com eles. E se eu estou com algum paciente, com algum parente, nessa situação, de quem parte a iniciativa? Minha de eu falar para os médicos ou dos médicos? Como que se dá isso? Então, o ideal é que o médico, a partir da suspeita da morte, informe a família. Olha, nós suspeitamos que está em morte encefálica. Nós vamos fazer o protocolo da morte encefálica, que está estabelecido no Brasil desde 1997, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz como se faz o diagnóstico. E é muito importante que o médico e o profissional de saúde informe a família que esse protocolo está sendo feito. Esse protocolo demora, em média, de seis a oito horas para ser feito. E a partir daí, o médico entra em contato com a Secretaria de Saúde, com a central de transplantes, que funciona 24 horas por dia. Que é uma central única de transplantes. Que é uma central... Aqui em São Paulo, nós temos uma aqui na capital e existe outra no interior. Mas, a partir deste contato com esta central, a organização de procura de órgãos é informada e um enfermeiro vai até lá para avaliar e conversar com a família depois do diagnóstico. E, bom, e é uma coisa tão importante, porque imagino que a lista deve ser... Tem muita procura para pouca oferta, na verdade. E aí, o que acontece? A gente tem uma relação que se chama doador por milhão de população. Que é um indicador. Que a gente usa para saber se o nosso trabalho está sendo efetivo ou não. A gente espera ter 30 doadores em cada milhão de população. O Brasil tem em torno de 12 milhões. São Paulo, o Estado de São Paulo, tem em torno de 20. A Organização de Procura de Órgãos da Santa Casa de São Paulo já teve 55 doadores por milhão de população. Atualmente, a gente está em torno de 35 doadores por milhão de população. Por quê? Porque a gente identificou que muitos profissionais da saúde não informam a central quando existe a suspeita da morte cefálica. Então, nós começamos a trabalhar com os profissionais da área de saúde e fazer uma coisa que se chama buscativa. Ir no hospital e perguntar. Existe algum paciente com suspeita de morte aqui? Se existir, nos informe, porque aí a gente vai dar prosseguimento a todos os trâmites para acontecer a doação. Se o profissional de saúde não informa, a gente compromete a questão da doação e, consequentemente, a gente vai fazer menos transplante do que a gente deveria. E é uma coisa que deveria ser muito divulgada, né? Para que as pessoas que precisam desses órgãos, na verdade, que tenham melhor sobrevida, que tenham uma outra chance. Exatamente. Quer dizer, a gente... Quando fala de transplante, a gente fala de tratamento. Quando o paciente precisa de um transplante de rim, ele precisa ou fazer diálise ou hemodiálise ou ele precisa transplantar. Então, é um tratamento. Para este tratamento acontecer, uma série de pessoas têm que estar envolvidas. Entre elas, o profissional de saúde, que tem que informar a central. E, obviamente, tem que acolher a família para explicar o diagnóstico de morte. Tem que perguntar para a família sobre a doação. Uma coisa que eu acho que é muito importante é que ninguém é obrigado a doar, né? O órgão de um familiar. Mas a gente tem que entender que isto é um direito de quem quer doar. Então, a gente tem que garantir este direito para a população. E, muitas vezes, eu acho que é falta de informação mesmo. Porque sabendo que vai ajudar no tratamento de outra pessoa, sabendo quanto isso é importante, talvez mude um pouco essa visão, né? É, e eu acho que o que acontece com a doação, assim, que faz bastante tempo que eu trabalho com esta questão, é que parece ser que a doação ajuda a família no processo da perda e do luto. Então, é óbvio que a gente não apaga a dor de alguém que morreu, que a gente amava muito, mas a gente lembra que este evento esteve associado com a doação de órgãos também. E eu fico sabendo para quem foi o órgão da pessoa ou não? Não, não. Isto é muito importante, né? A gente não pode divulgar e a organização não divulga, a organização de procura de órgãos não divulga. Alguma vez ou outra, por ter alguém que morreu e que é muito emblemático, às vezes a mídia consegue a informação de outras maneiras, mas o correto, ideal e o que a gente defende é que o anonimato seja preservado. Quer dizer, eu já tenho a necessidade de um transplante, ainda vou ser exposto a uma situação pública de que órgão eu estou recebendo e de quem que era aquele órgão. Então, a gente garante e a gente procura que o anonimato seja garantido. Está ótimo. Então, doutor, muito obrigado pela conversa. Foi breve, mas acho que foi muito útil para a gente entender um pouco mais, tirar um pouco o tabu da doação, entender um pouco mais. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quale Vida. Legenda Adriana Zanotto